Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Para você que está chegando agora, meu nome é Simone. E para quem já me acompanha aqui há mais tempo, muito obrigada por ter voltado. Não sei se vocês assistiram o último vídeo onde eu falava sobre a viagem que eu fiz a Paris. Só que eu tenho tanta coisa para falar, tanta coisa para falar, que o vídeo já tinha 19 minutos e eu ainda não tinha terminado. Então eu decidi fazer a segunda parte, que é essa aqui. Então se você se interessa por Paris, pela França, por Lyon, também vou falar dessa cidade, fica por aqui hoje. Esse canal é sobre a Itália, mas como eu vivo aqui na Itália, na Europa e viajo muito por aqui, eu também gosto de falar sobre o turismo, sobre o que eu vejo, sobre outras culturas. Quem gosta desse tema, eu acho que pode ser interessante. Então vamos lá. Eu falei um pouco sobre Paris no primeiro vídeo, quem ainda não viu, convido a assistir. E hoje eu vou falar sobre outros assuntos, outras coisas que eu vi lá em Paris. Bem, vocês conhecem a famosa frase francesa. E eles levam isso muito, muito a sério. Em qualquer lugar, em qualquer repartição pública, desde escolas até o município, vem sempre escrito essas palavras. Então eles levam realmente isso muito a sério e eles dão muito valor ao que é seu. Eles são nacionalistas, sim. E de certo modo, eu não acho isso errado, porque a gente tem que dar valor ao que é nosso. Sobretudo quando tem um grande valor cultural no mundo inteiro. Então, claro que eles vão ser orgulhosos do que eles têm, né? Então eu acho isso bem interessante. Eles dão muito valor ao que eles têm e eles levam muito a sério realmente essas três palavras. Outra coisa que eu verifiquei lá, que eu achei, assim, muito, muito diferente da gente no Brasil e até aqui da Itália, eu nunca tinha visto. Eu reparei que os moradores de rua, tanto em Paris como em Lyon, eles não ficam na rua. Eles se abrigam em barracas de acampamento. É verdade, gente, é incrível. Eu vi muito lá em Paris e em Lyon. Eles não ficam na rua como nós vemos normalmente, né? Dormindo em cima de papelões ou com uma manta em cima. Não, eles têm as barracas de acampamento. E eles vivem ali, né? Claro que isso não é o certo, não é o ideal. Isso não é o ideal. O ideal seria que ninguém precisasse viver nas ruas, né? Que todo mundo tivesse uma casa onde pudesse ter o seu conforto, ter as suas coisas. Claro que isso é o ideal. Mas eu achei curioso da França ter essa preocupação de não deixar essa população, assim, ao Deus dará. Ao frio, à chuva, eles pelo menos têm essa proteção das barracas. Eu não vi muitos moradores de rua em Paris. Eu acho que até por causa do período que nós fomos, né? Porque, como eu disse no vídeo anterior, nós fomos entre as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Então, a cidade estava muito policiada. Você não via ambulante na cidade. Não tinha ambulante. E eu acho que a mesma coisa aconteceu com os moradores de rua. Eles devem ter recolhido. Mas eu vi alguns. E, sobretudo, em Lyon. Lyon é uma cidade que não estava tendo esse evento. Estava tudo muito mais tranquilo. E, sobretudo, quando nós saímos da rodoviária, nós vimos um acampamento de população de rua. Que, inclusive, depois o meu marido tentou se informar e viu que não eram bem moradores de rua. Eram refugiados afegãos. Que não tinham para onde ir. E ficavam ali, né? Nas barracas. Mas, enfim, de qualquer maneira, estavam vivendo na rua e eram moradores de rua. Então, eles têm essa proteção das barracas. Mas, pelo menos, né? Estão mais protegidos de frio e de chuva. Incrível, né? Diferente isso. Sobre alimentação. Bem, olha. Eu achei os vinhos franceses maravilhosos. E meu marido, que é italiano, concorda. Eles são suaves. Eles são mais leves. Eu fiquei, assim, apaixonada pelo bordô. Tanto o branco quanto o rosê. Nós bebemos muito vinhos rosê e branco. A gente bebeu muito pouco o tinto. Acho que só uma vez. Sempre o bordô. Porque nós realmente adoramos o bordô. E eles são mais suaves do que os italianos. Nós temos vinhos muito bons aqui na Itália. Mas, eu acho que os vinhos franceses bateram. Bateram a Itália. São muito bons. Muito gostosos. Não são tão secos. Eu apreciei demais. Nós gostamos muito de um bom vinho aqui em casa. E nós apreciamos muito os vinhos franceses. Assim como os queijos. Eu acho que os queijos franceses e os queijos italianos estão ali, ó. Par a par. Estão empatados. Porque nós temos queijos muito bons aqui. Que não se encontram na França. E vice-versa. Na França também existem queijos maravilhosos que não tem aqui. Então, eu diria que está bem equilibrado aí com relação a vinho. Amamos macarons. Nunca eu comi um macarrão tão delicioso na minha vida. Sobretudo dessa marca aqui que eu vou mostrar para vocês. É uma boutique bem famosa lá na França. Que é a La Dure. E faz macarons deliciosos. Quem for a Paris. Quem for a França. Procurem essa marca. Que vocês vão amar os macarons dessa marca aqui. Fenomenal. Fenomenal. Amamos as baguettes. Não tem nada a ver com a baguette italiana. Deliciosas. Crocantes. Elas se mantêm macias até dois dias. Aqui, se você compra uma baguette, no dia seguinte ela está um pau. Não. Lá a baguette se mantém. E nós descobrimos que, na verdade, os franceses gostam muito da tradition. Tradition. Eles, quando vão, assim, comprar o pão, eles não pedem baguette. Eles pedem tradition. E vem aquela baguette deliciosa, maravilhosa, que a gente fazia sempre, tinha sempre no café da manhã. E o croissant, gente. Croissant é outro nível. É outro nível. É uma coisa deliciosa. Muito calórica, direi. Mas, que é boa, é boa, gente. Nosso café da manhã, todo dia tinha croissant fresquinho, que meu marido ia na padaria comprar. Ele comprava também o pano ao chocolate, que é pão com chocolate dentro. E a baguette, que a gente comia com uma manteiguinha. Gente, que delícia. E lá na França, o pão sai de hora em hora. É igual o Brasil. Tem sempre pão fresquinho. Aqui na Itália, não. Aqui na Itália, o pão, todos os pães, em qualquer lugar, em padaria, em supermercado, sai de manhã. Eles fazem aquela leva de pão. E aí, você compra no decorrer do dia. Se você for no supermercado, por exemplo, à noite, é capaz de você nem achar mais, né? Porque todo mundo já comprou durante o dia. Eles não repõem. Já na França, é igual o Brasil. Sai aquele pão fresquinho, de hora em hora. Ai, que delícia. Agora, os pratos que nós provamos nos restaurantes, a Itália dá de 10 a 0. A gastronomia italiana é maravilhosa em comparação àquela francesa. Em Lyon, o prato típico de Lyon são os miúdos do boi e também cérebro, tripa, todas essas coisas nojentas. A comida típica de lá é essa, gente. Mas, claro que vocês encontram outros pratos. Porém, sinceramente, tanto em Lyon quanto em Paris, a gente achava pratos assim, sempre com batata frita. Acho que eles comem muita batata. Tinha sempre batata frita no meio. Ou então carne, ou então frango, né? Eu não achei uma grande variedade. É claro que nós, né, somos classe média, a gente procurava pratos mais ou menos, né, dentro do nosso bolso. E dentro do nosso bolso era sempre essa coisa. Ou carne, ou frango, ou com batata frita, uma salada. E aí, tinha aqueles outros pratos, mas que eram caríssimos, tipo escargot, que eu nem gosto, né, aquela lesma. O que mais? Ostra. Eu vi eles comendo muitas ostras cruas. Também é um prato que é muito chique e é muito procurado lá. Só que, além de caro, eu não gosto, né? Só pra vocês terem uma ideia, nós pagávamos, assim, em torno a 16, 17 euros o prato. E o escargot e essas ostras eram de 28 pra cima. Por pessoa, obviamente, né? Vinho também era muito caro, sabe? Então, assim, eu achei a comida cara e não achei uma grande variedade. Eu tenho uma amiga que mora na França, nem em Paris e nem em Lyon. Ela mora em uma outra cidade. Mas aí ela falou pra mim, Simone, eu acho que vocês tiveram pouca sorte nesse quesito. Porque eu acho que a alimentação na França é bem variada. Eu acho que foi até por uma questão mesmo das Olimpíadas e das Paralimpíadas. Eles devem ter criado um prato, assim, que era turístico. Então, tinha em qualquer restaurante, que era o caso, né? Das tartares de carne, hambúrguer. Era muito isso. Hambúrguer, tartares de carne. Ou, então, frango. Sempre com batata frita, sempre com salada. E ainda bem que Paris, tanto Paris quanto Lyon, são cidades, assim, muito miscigenadas. Tem muitas etnias. Então, tinham muitos restaurantes também de outras etnias. Tinha muito restaurante indiano. Tinha muito restaurante limanês, paquistanês. Tinha muitos restaurantes italianos. Eu acho que os franceses gostam bastante da comida italiana. Porque tinham muitos. Mas nós, quando vamos, assim, pra outro país, a gente gosta de experimentar a comida do local. Nós somos assim. Nós somos dessa. A gente não vai pra França pra comer comida italiana. Comida italiana a gente come na Itália. Então, a gente não quis ir em nenhum restaurante italiano. E eu percebi isso. Essa minha amiga disse isso. Mas não sei. Porque até em Lyon, né? Que não estava vivendo esse momento das Olimpíadas. Eu também não achei a comida muito variada. A comida própria de Lyon. Como eu disse pra vocês. O prato típico são miúdos de boi. E fora isso, era hambúrguer, era tartare, era não sei mais o quê. Sempre assim, nesse nível aí. Sempre com batata. Mas, claro, tem os restaurantes de outros países. Isso salvava um pouco, assim, da comida não ficar tanto repetitiva. Mas eu voltei pra Itália morrendo de vontade de comer comida italiana. Já estava cansada da comida lá da França. Outra coisa que eu gostei bastante foi com relação à integração dos imigrantes. Eu achei que eles são muito mais integrados. Até porque, por exemplo, aqui na Itália, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque eu acho essa lei assim tão sem noção. Uma criança que nasce aqui na Itália, se os pais não são italianos, não tô dizendo de casais miscigenados, como é o meu caso, né? Que eu sou brasileira, meu marido é italiano, nosso filho é italiano. Mas eu tô falando de crianças que os dois pais não são italianos, né? A criança nasce aqui, estuda aqui, cresce aqui, faz as amizades aqui, vive aqui, gosta daqui e não é italiano. Vocês acreditam nisso? Não é considerado italiano. Ele é registrado com a nacionalidade dos pais. E ele só vai ter direito à cidadania italiana quando completar 18 anos. Aí ele tem direito à cidadania italiana. Eu acho isso tão estranho. E lá na França, são como nós brasileiros, né? Nasceu na França, é francês. Não importa se teu pai é chinês, se teu pai é jamaicano, não importa. Se você nasceu na França, você é francês. Então, quer dizer, as raízes são muito mais profundas por causa disso, né? A criança se sente realmente francesa. A pessoa se sente realmente francesa. Então, eu vi, assim, muito mais integração do que aqui. Claro que é uma impressão que, de repente, é muito vaga, porque eu não moro na França. Isso foi a impressão que me deu vendo coisas lá, vendo as pessoas. Quem mora na França, quiser dar opinião aqui, pode escrever. Eu gosto de ler o que vocês escrevem. Vamos trocar informações. Adoro ler, respondo todo mundo. Mas eu notei que aqui na Itália, os italianos são muito, assim, difidentes, né? Dos imigrantes. Tanto é que eu tô aqui há 20 anos e eu não tenho, assim, uma amiga italiana. Eu não posso dizer que eu tenho uma amiga italiana que eu fiz a amizade sozinha. Eu tenho amigas italianas, mas geralmente são amigas do meu marido. Eram amigas do meu marido e se tornaram minhas amigas. Mas que eu, sozinha, tenha feito amizade, eu não tenho, gente. Porque é muito aquela coisa, né? Eu sou italiana, você é brasileira e eu noto que aqui a gente vive muito, assim, em guetos, né? Brasileiros são amigos de brasileiros. Árabes são amigos de árabes. E assim vai. Romenos são amigos de romenos. Não tem aquela integração como um povo só, entendeu? Isso é curioso porque a Itália teve tantas influências de tantos povos, né? A história da Itália é uma história com muitas influências. A Itália só virou Itália, né? No conceito de Itália, tem pouco tempo, são 150 anos. Então deveria ser mais acostumada a essas etnias diferentes, né? Esses povos, esses estrangeiros que chegam aqui. Mas não. E lá na França eu notei que eles são mais integrados. Eu via muito, assim, meninas muçulmanas, né? Com o véu e tal. Saindo de braço dado com uma francesa, você via que eram amigas. Ou então uma negra junto com uma francesa ou junto com uma muçulmana. Eu via judeus, né? Se relacionando com muçulmanos, amigos, saindo aí pra tomar alguma coisa, pra comer alguma coisa juntos. Eu achei isso tão bacana. Tão bacana, gente. Nossa, isso não existe aqui, sabe? É muito difícil uma mulher muçulmana se dar com uma italiana, se dar com uma brasileira. A gente vive, assim, muito separado. Então, eu achei isso bem bacana lá. Eu tive essa impressão que a integração é muito maior. E com relação à moda? Gente, as parisienses são super elegantes. Mas é uma elegância que vem da alma. Você vê, assim, que vem de dentro. Não é uma elegância forçada. E lá pra mim ficou, assim, tão claro, tão claro. Uma pessoa que realmente é chique, é elegante e é rica, vamos dizer, né? Pra aquelas pessoas que querem ser, querem parecer. Isso ficou tão claro pra mim lá, né? Porque é uma coisa, assim, que é natural. É uma coisa muito natural. E você vê a diferença de uma mulher que realmente... Você vê que nasceu aí em berço de ouro, que é chique, que sai de uma Maison com aquelas bolsas, né? Cheia de compras. E você vê a classe, a elegância. E você percebe que aquela pessoa é assim mesmo, é natural dela. Muito diferente de tantas italianas que eu vejo aqui, que estão todas grifadas. Bolsa de marca, blusa de marca, tudo de marca, mas é brega. Você vê de longe que a pessoa é brega, né? Cafona. Então, é lá ficar muito claro isso. Mas, tirando essas pessoas ricas que vão lá, que vocês não têm noção de quantas são, vi tantas, assim, chegando com motorista, saindo de uma Ferrari, de uma Lamborghini, entrando numa Maison pra fazer compras, hotéis de luxo, as pessoas saindo, assim, dos hotéis de luxo, a gente passou por um hotel chiquérrimo, lindo, que na porta só tinha carro luxuoso, né? Era Lamborghini, era Ferrari, era Porsche, tudo com placa do Catar. E aí, saiu uma muçulmana lá de dentro do hotel, com duas filhas, com o guarda-costas, e o motorista já esperando ela, assim, né? Abrindo a porta do carro pra ela entrar. Chiquérrima, gente! Chiquérrima! Eu nunca vi tanto luxo na minha vida. Juro pra vocês, eu nunca vi tanto luxo na minha vida, como eu vi em Paris. E olha que aqui também existem as Maisons, né? Lá em Milano tem uma rua, Monte Napoleone, que é só de Maisons, Dior, Valentino, Armani, mas perto lá, daquelas de Paris que a gente viu, sobretudo na Champelizy, aqui parece casinha de boneca. Muito luxo mesmo, muito luxo. Mas não vamos nem falar dessas mulheres luxuosas, vamos falar da Parisiense normal. Aquela Parisiense classe média, normal, são de uma elegância, são de uma naturalidade. Eu não vi nenhuma Parisiense com cílios postiços, com unhas postiças, com esmaltes muito chamativos, unhas decoradas, não vi nada disso. Harmonizações faciais, aquela boca, né, de pato. Gente, elas são super naturais. Mas se maquiam muito pouco. Praticamente zero maquiagem. E acho que se maquiam, você vê que é uma coisa, assim, muito delicada. Inclusive, se vocês querem ver esse estilo Parisiense, eu fiz um tutorial de maquiagem lá no meu outro canal, o Mother Chic, que eu vou deixar aqui pra vocês o endereço. É um canal aqui no YouTube. Eu também tenho um Instagram com o mesmo nome. Mas esse vídeo está aqui no canal YouTube. Tá? O meu outro canal de beleza. E eu fiz uma maquiagem parisiense. Mais ou menos assim, no estilo que as mulheres parisienses usam. Então, se vocês quiserem ver como é que é esse estilo, como é que é essa maquiagem, convido vocês a conhecerem lá o meu outro canal, tá bom? Então, é pouca maquiagem. Elas não usam, assim, esses olhos espumados, né, com vários tons de sombra. Não, elas gostam, assim, daquela luminosidade, sabe? Uma sombra, assim, cintilante, como essa que eu estou usando, sem muito piripipi, né? Elas passam com o dedinho mesmo, um pouco de blush e pronto. Elas estão prontas. E elas se vestem de maneira, assim, muito básica, atemporal. São aquelas roupas que você vê que são roupas de qualidade, mas que são roupas atemporais, que estão sempre na moda. Elas não seguem tendência. Apesar de Paris ser, né, uma das capitais da moda junto a Milão, as parisienses mesmo não seguem tendência. Elas são muito atemporais, simples, básicas e de uma elegância, minha gente, de uma elegância que vem de dentro. Não é uma coisa forçada. É uma coisa que você vê que a pessoa é assim, né? E eu amei, eu me identifiquei muito, porque quem me segue lá, sobretudo no Mother Chic, sabe que eu tenho um estilo, assim, casual, casual chique. E eu me identifiquei muito com elas, porque eu gosto de maquiagens leves, eu não gosto de carregar nos tons das sombras. Eu também me visto de maneira muito atemporal, muito básica, simples. Então, eu me identifiquei muito com elas, adorei. Me senti em casa nesse quesito. Um passeio que vocês devem fazer, se vocês forem a Paris, é subir a Torre Eiffel. É muito bacana, porque você tem uma vista maravilhosa de toda Paris, de cima da Torre. E depois, irem à noite ver ela acesa. Que espetáculo de luzes. Maravilhosa, maravilhosa mesmo. E vocês têm que ver, tem muitos fotógrafos que oferecem trabalhos fotográficos. Pelo que eu vi, eles doam até as roupas, porque tinham muitas pessoas lá, famílias, que tiravam as fotos com aquela roupa, assim, né, black tie. Tanto as crianças como os adultos. Eu acho que eles fornecem essas roupas e fazem a fotografia. E tem outras pessoas que vão por si só mesmo, né, se vestem lá, botam um vestido bem bonitão, sapato alto e começam a tirar as fotos em frente à Torre Eiffel à noite. É um passeio muito, muito legal. Muito bacana. Além da Torre Eiffel, tem outros pontos turísticos que quem vai a Paris não deve deixar de conhecer. Versalhes, que é um encanto, um encanto maravilhoso. Não vou dar detalhes. Tem que ir lá para ver com os próprios olhos. Louvre, óbvio, né? Tem muita coisa legal lá, além da Mona Lisa. Para você se aproximar da Mona Lisa, não te digo o que a gente tem que passar, viu? Todo mundo vai lá para ver a Mona Lisa. E, na verdade, é um quadro assim, gente. Não é um quadro enorme. Tem gente que acha que é um quadro grande, né? Não é um quadro grande. Mas, além dessa obra de arte, tem muitas outras muito interessantes. Tem que ir lá para conhecer o Louvre. E nós também fizemos o passeio com o Batomouche, pelo Rio Sena, que é muito agradável, né? Eles vão mostrando todos os pontos turísticos da cidade. E também muitos oferecem jantas. Vocês podem jantar dentro do Batomouche, admirando Paris, tá bem? É muito bacana esse passeio. Notre-Dame, que ainda está em construção, né? Mas dá para você ver. Eles dizem que até dezembro de 2024, ou seja, no final desse ano, já deve estar aberta para público. A gente não pôde entrar, mas a gente tem uma visão muito bonita de Notre-Dame por fora. Dá para você ver a igreja por fora. Só não dá para entrar, porque eles estão reconstruindo, por causa do incêndio que aconteceu há alguns anos. Pompidou, que fica em Boborga, também é um lugar muito bacana, tem uma arquitetura muito moderna. Inclusive, quem construiu foi um italiano. Isso mesmo. Também é bem legal para vocês terem uma visão maravilhosa de Paris. Se vocês subirem as escadas rolantes, vão ter uma visão maravilhosa lá de cima de toda a cidade. Para quem gosta de futebol, tem também o estádio principal lá de Paris, onde já jogaram grandes jogadores de futebol, como o Messi, como o Cristiano Ronaldo, como o Neymar, o Mappé e tantos outros. Então também vale a pena a visita. Eu, particularmente, achei que não merece o preço que eles cobram pela entrada. Porque, ao contrário de outros clubes que eu já vi, como o Real Madrid, o Atlético de Madrid, que tem muita coisa para a gente ver, e são museus muito interativos. E eu não vi isso lá no de Paris. Inclusive, tem muitos lugares que são fechados ao público. Então eu acho que eles oferecem pouco para o valor que eles cobram pela entrada. Mas, quem gosta de futebol, está valendo. Vale o passeio. E sobre Lyon, vamos falar um pouquinho também sobre Lyon. Lyon é uma cidade menor, muito charmosa. É a cidade de Antoine de Saint-Exupéry, que é o autor do livro Pequeno Príncipe. Quem é que não conhece o livro O Pequeno Príncipe? Uma gracinha, uma história que não tem nada a ver. Dizem, é um livro para criança. Não só para criança. Não só. Muito pelo contrário. Quem não leu, deve ler. Muito interessante, muito bacana esse livro. E é uma cidade encantadora. Uma cidade encantadora. Claro que a gente não pode comparar Lyon com Paris. Nós estivemos primeiro em Lyon. Passamos três dias. Depois a gente foi para Paris. Ficamos nove. Depois voltamos para Lyon, que era de onde saía o nosso meio de transporte para voltar para a Itália. Nós voltamos. E nessa volta para Lyon, a gente vindo de Paris... Ah, meu Deus, mas Paris era assim. Paris era assado. Mas é muito bonito também. É uma cidade muito encantadora. A gente foi conhecer um parque que eu achei maravilhoso, que é o Tetedó. É um parque imenso que tem lá. E dentro do parque tem o Jardim Botânico e o Zoológico. E pasmem, de graça. Não se paga a entrada nem para o Jardim Botânico e nem para o Zoológico. Então nós curtimos o dia lá, ficamos lá, visitamos o Zoológico, visitamos o Jardim Botânico. O parque é muito bonito. Tem lanchonete dentro do parque. Tem banheiros públicos. Isso é outra coisa que a gente viu em cada esquina, tanto em Lyon quanto em Paris. banheiros públicos e limpos. E limpos. E também fontes de água. A água lá é potável. A gente, quando ficou na casa Airbnb, a gente bebia água da torneira. Não tem gosto de cloro, nada. Uma água muito boa para beber, potável. E assim também nas ruas. Muitas fontes de água para você beber. Água potável, fresquinha. Então, foi uma delícia. Foi uma delícia. Tanto em Lyon como Paris. Eu não vou me esquecer dessas viagens tão cedo. Foram muito produtivas, culturalmente muito enriquecedoras. Ah, lá em Paris também eu fui naquela galeria que é tão famosa. E é um encanto realmente. Tem muitas roupas de marca, perfumaria, acessórios. E por falar em perfumaria, em Paris tem muitas boutiques de perfume. Muitas boutiques. Inclusive boutiques que você faz o teu próprio perfume. Você pode misturar as essências e fazer um perfume único, só para você. E são muitas. Eu visitei uma rua lá em Paris que era uma boutique atrás da outra. A rua era só boutique de perfume. Vocês podem imaginar quanto era delicioso sentir aqueles perfumes no ar. Nós compramos também sabões naturais de Marsélia. Então, tem vários tipos lá. Esse daqui é de musk blank. Musk blank. E esse aqui é de lavanda. E nós compramos outros dois que nós estamos usando, né? O meu marido está usando um, eu estou usando outro. E é muito delicioso. É muito suave. Nós compramos e sentimos uma grande diferença entre esses que tem aqui na Itália. Porque na Itália, às vezes, tem umas feirinhas e nessas feirinhas eles vendem esses sabões naturais de Marsélia. E também temos uma loja na Via Lagrange. Para quem mora aqui, na Via Lagrange tem uma loja que é de Provence. E lá, vende perfume, vende sabonete. Só que eu achei eles mais agressivos. Sobretudo, eu senti muita ardência nas partes íntimas usando aqueles sabonetes que nós tínhamos comprado aqui. Apesar deles serem de Marsélia. Já esse aqui não. Não me deu nenhuma alteração. Uma delícia, muito cheiroso, delicado. Nós compramos lá em Lyon e a amamos, a amamos. Então, foi uma viagem muito enriquecedora, como eu disse para vocês. Culturalmente muito enriquecedora. Os franceses são muito culturais, né? Eles gostam de cultura, admirar a cultura, a arquitetura da cidade é belíssima. Tem prédios maravilhosos, tanto em Lyon quanto em Paris. A arquitetura dessas duas cidades, assim, me encantaram. Eu vivia olhando para cima, assim, para ver os edifícios e admirando tudo. Uma limpeza, sabe? Nada de pichação, nada... Vimos também, não vem vocês me dizer, ah, mas eu vi, pichado. Existe pichação. Mas, no geral, no geral, eu achei muito mais limpo do que aqui na Itália e com relação ao Brasil também. Tem muitos prédios pichados, às vezes monumentos de arte pichados, né? E eu não vi isso lá, nem em Paris e nem em Lyon. Tudo muito bem conservado. Arquitetura linda, linda, linda. Fiquei encantada. Então, essa viagem foi muito, muito enriquecedora para mim. Eu amei, sob tantos aspectos. E espero de voltar um dia. E você, conhece Paris? Conhece Lyon? Me conta aqui embaixo. Quero saber as impressões que vocês acharam. Tá bom? Eu leio tudo e respondo todo mundo. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se não assistiu a primeira parte desse vídeo, volta lá no canal e assiste a primeira parte. E eu te espero no próximo vídeo. Fica com Deus e até a próxima.